Vou cantar um bocadinho Duas vezes à toa, eu gosto de cantar certinho Agora para ti amiguinho, olha o que eu te vou dizer Duas vezes a chamar-me coixo, agora vou-te responder É que o povo está a ver, olha que grande multidão De quantos anos estáis a ver, e vou-se de me dar razão Ando sempre com um borrachinho, hoje cai-lhe ou num borrachão É preciso atenção, é preciso atenção A cantar certas coaxes, e eu chamo-me do borrachão Olha onde se és escanto, ainda consegui exercer E ao vinho que já dormi, anjinho toma-te ao hotel Eu canto e estou aqui Parabéns à Vila Verde Na terra és do Baixo Minho Isto é festa das colheitas E eu entrei por bom caminho Parabéns, muito obrigado Por me pôr a cantar com o anjinho O anjinho, este é para ti Eu vou voar como um moixo Mas eu nunca o estava em cantar Olha como um tipo coixo, caralho Anda-tá Mas olha que eu não sou frouxo Mas olha que eu não sou frouxo O povo que me rodeia A guia, não digas isso Olha que linda plateia Na ti eu lanto tateia O meu cantar é sem receio O meu cantar para a plateia Sou coixo e não eixo feio Mas há o parolo de Barcelos Que é coixo da perna do meio Ah, como quem mais senteio O anjinho já falou Eu sou coixo do do meio O povo até se lembrou O anjinho, meu amigo Isso em mim não me escapou Ai, eu sou manco da do meio Mas a cantar sou campeão Fiquei manco da do meio Por causa da tua mão A tua mão era maciinha E até deu ao zareio E o anjinho até gostou Olha do meu aparelho Agora para nós, Vila Verde Olha está cá o Guiari Está cá gente, minha amiga Que veio ouvir-me cantar Estão cá os homens da câmera Vós filmai-o devagarinho Filmei a tomba do E.I.A. E a perna do anjinho Tu ganha mais juizinho Tu ganha mais juizinho E aqui ninguém se apanha Tu só filmais o anjinho Eu não nasci de uma cegonha Não filmais o aguiar Porque ele aqui é uma vergonha Ganha juiz o rapaz Foi aquilo que eu venho ouvir Olha a mim tanto me faz E o povo até se riem A culpa é toda do anjinho Trazer um paroulo para aqui Oh anjinho, espera aí Não venhas com fantasias E se tu estás arrependido Era melhor não me trazias Agora aqui eu estou presente Vila Verde deu-me caixo E ele agora ficou com medo Olha, deu-o botar abaixo Oh anjinho, tu és coxinho Mas num beijo com a borra ou cá Tu andes mal com uma perna E eu ponho-te a mancar da outra Agora é pra vós gente boa Até memórias afomegas Eu tenho que aqui dar valer A todos os meus colegas A todos os meus colegas Que o homem nunca se engana Oh brigadinho ao Simão Oh brigadinho à Liliana É uma cantadora afamada E por isso hoje está aqui Oh brigadinho ao Malheiro E a cantadeira na tita Até que é lindo Eu não gostei do que ouvi Eu não gostei do que ouvi A guiar não sejas ruim Hoje viestes aqui E o meu cantar é assim Deixou-os cantador de lado E tens que te virar pra mim Anda rosa no jardim E eu me gostei regador Este é preto e o anjinho Excelente cantador Eu se não tivesse mulher Dá-te um beijo com a mãe Tu chega-te pra minha boca Dá-me um beijo com carinho Olha que amor que eu vou a guiar Só sabe a cerveja ou a vinho Parabéns pra todos vós Veni e não passei sede Novamente nas colheitas Viva as terras de Vila Verde O sol como o peixe na rede O sol como o peixe na rede E com sentimento profundo Sabes que a terra de Vila Verde É a coisa mais linda do mundo Na ti chame-te vagabundo E o povo está aqui Oh guiante de afeto profundo Na guiar olha pra aqui Oh tu vais-te portar bem Como um conselho do anjinho E não queiras aqui fazer palhaçadas Se não fico a cantar sozinho Tu és o conche pobrezinho Eu vou seguir a remesa Oh anjinho tem razão Eu vou a cantar depressa Oh anjinho companheiro Tu és o dono da festa Tu chamastes os artistas Não há noite como esta Não há noite como esta O palco é uma grandeza A pandemia se vai Acabou-se a nossa tristeza Somos artistas de fama Cantamos no dia a dia Abaixo dos cobrões do mundo É o que o Eguiar dizia Viva o convívio da gente Que se for da pandemia Este é que é lindo! Hoje é dia de alegria Hoje é dia de alegria E não existe mistério Falaste na pandemia Pois isso é um caso sério E agora meu camarada Tenho a penha tá fiada Tu já tens isso na ideia Olha de fazer palhaçada Porque infelizmente a guiarem Não me acompanhas na desgarrada Dá a calar do camarada E que sou um bom português Tu cantas sete ou oito Eu só canto duas ou três Eu tenho que ser feliz Daquilo que diz o anjinho É cantador aqui da terra Cantador do baixo, minho Eu por ti tenho respeito Tu és o cantador à maneira Oh anjinho, meu amigo Para mim és uma primeira Mas jamais tens uma Vila Verde Como chamam outros é normal Mas eu nunca te envergonho Sou orgulhoso de Portugal Sou um grande improvisador A cantar ao desafio Ao longo a quem Vila Verde A cantar eu tenho brilho Olha ali para aquelas câmaras Desde o princípio ao fim Aquilo tanto vilano Olha ali me filmar a mim Mas filmei também o anjinho Que é um artista tão talento O Eguiar foi convidado Por este homem não é nosso aberto Oh anjinho, dou-te um abraço E um beijinho no momento Que tu também és um artista Homem cheio de talento Este é calento, pá Já estou amido, pá Eu aqui não perco o tempo Eu aqui não perco o tempo E quero o povo entreter Eu estou a olhar para o tempo E até me estou a esquecer Mas ele à minha beira Parece que está a chover E portanto vou-vos dizer E seguir o meu caminho Parece que está a chover E que grande bafo, ó vinho Eu tenho outro carinho Cantar bem que eu bem mereço Vou vir aqui para outra gente Que no recinto bem conheço Oh neirinho, este é para ti Homem da camisola branca Repara-me a guiar Que eu estou lixado da ianca Olha, já me vai esta perna A perna está macinha Parabéns à Vila Verde E à vitória da Julinha A vitória da Julinha E eu vou-vos dizer porquê Ela ganhou as eleições Parabéns ao PSD Agora para ti, meu amigo Eu aqui já não estou só Tem-se um bigode E o casilice É que ele parece Quase o chá bloco Até parece que estou só Até parece que estou só Com o arroz ou terras de boias Deixa ficar o charlon E que eu vou-te dizer depois Que eu queria uma disputa a sério A guiar entre nós dois Eu sei que tu tens valor E o anjinho é de Parabéns Não caias tu a guiar Até o anjinho se assustou E tu anda para a minha beira E comigo vais fazer brigas E olha aqui de primeira Vamos botar duas cantigas Oh, bem-estar vozes amigas E aqui no baixo minho Vamos fazer duas cantigas Ou é guiar mais o anjinho Ou é guiar mais o anjinho Foram lá no mês de Abril Vamos falar numa história Que se passou no Brasil Fui como anjinho ao Brasil E levei um trufu na nuca Seguimos ao Rio de Janeiro Fomos para a Barra da Pijuca Fomos para a Barra da Pijuca Que é uma terra maneira Quando eu fui aí para o Branchinho Estava comendo uma brasileira Caralho Agora foi de primeira Agora foi de primeira Foi aquilo que eu ouvi Realmente uma brasileira Muita alegria senti E lá passei uma vergonha Como hoje passo aqui E tu sabes que essa vergonha É de estar ao pé de ti Amigos e se o povo até se riem É obrigado multidão Muita alegria senti Vemos alegra o meu coração A maior vergonha foi no Porto Olhei com este morcão Entrou para dentro de um autocarro A pensar que era o avião Vai-te embora meu morcão Não digas isso a gente Eu não entrei no autocarro Porque eu não sou deficiente Sou um tipo altamente E tenho um bom coração Mandei fechar o autocarro E eu entrei para o avião Agora é preto e é um anjinho Vai falando me lembrou Foi no Rio de Janeiro Naquilo que lá se passou Estava mais um anjinho De calças não é saia Mas num dia de calor Nós fomos os dois para a praia É um anjinho da praia É um anjinho da praia É um anjinho da praia Aqui ninguém se destraia Aqui ninguém se destraia Ele não disse uma maneira Realmente fomos à praia Numa praia à maneira O aguiar de fio dental É correr pela praia inteira E eu deitado na toalha A coçar uma brasileira Pô, perma, arratueira Olha o que eu disse É engiara A coçar uma brasileira Tuvemos de estar a enganar E eu vou te dizer anjinho Se eu pedir ninguém me empreste Porque ele pensou que era uma gaja Era um caralho muito ameste Agora, preto e oranjinho Eu vou te dizer na hora Para a bênção de uma verde E aos que vêm de fora Está bonita a desgarrada Eu não levo tudo a jeito Falamos em brasileiras Mas é com todo respeito Isto é para ti A guiar para ti respeito A guiar para ti respeito Que é tudo, é do sentido Eu levo tudo a jeito Olha bem o que eu te digo Realmente havia um traveste Mas não é o que estava comigo Portanto vou-te dizer Eu de ti sou-te fiel Não te vais embeidecer Sou docinho como o mel Mas o raio do traveste Foi contigo para o motel Eu tenho o meu papel A tua vida está em perigo Tu falaste o traveste Que foi para o hotel comigo É verdade, meu amigo Tu é cidadão português Para o hotel foi só eu e eu Olha nós fomos os três Foi o anjinho traveste Eu não tenho mal ruim Traveste de fogo para ti E tu de rabo para mim Parabéns ao meu anjinho Olha o que diz o Eguiare Parabéns à Vila Verde Às terras que estou a reinar Dá-lhes um abraço a todos Isto é exemplar Oh neirinho, meu amigo Será que está a frente ao Eguiare Tu és desiluminações O anjinho tem que saber Pois és desiça que já aqui dentro É um homem que trabalha a valer Dá-lhes um abraço a Neirinho Porque o dia vai receber Ele montou a parelhagem Porque é isso seu A ver esta carreira Para ver Na guiar vou-te dizer Na guiar vou-te dizer Porquê é que estás a patinar Não dizes coisa com jeito Até me estou a admirar Existe um Mercedes lá fora Por acaso estás trovarem Eu vou-te dizer a matrícula E olha aqui não é assim É o 2329 Tenho um T e tenho um S Por favor vá retirá-lo Como eu estive a repararem É que a pessoa quer ir embora E o Mercedes está a estrovar O Mercedes está a estrovar E olha até canto alto Também aqui estás a estrovar Neste palhaço no palco Eu tenho cabelo branco E eu aqui sei o que faço Mas que raio de amigo eu tenho Com o Pedro me chama-me palhaço Se eu realmente fosse um palhaço Não me enlhe matar a sede Enquanto não me chamá-los Para caber a vila verde Vou-vos um abraço a todos E vou-vos fazer um desenho Eu aqui sou progrediado Olha o que eu digo que tenho Estas lindas cantadeiras Que cantam se tem verdade É a menina Liliana A menina Natividade Duas cantadoras de primeira E elas nisso têm seu brilho Como estas não há igual É cantar o desafio Estão aqui na mesma mesa E eu canto o tempo inteiro Olharam sempre umas quadras Olharam o povo no terreiro Mas quem toma conta delas Ele é o amigo malheiro Ele não é traiçoeiro Ele não é traiçoeiro E te digo neste momento Sabes que o malheiro É bom homem ver que a tempo Não me digas estou a guiar É que dele está ciumento Eu aqui não perco o tempo E a tua dor deixo o recado O aguiar tem talento É um canto a do arco sagrado Mas honestamente não queria Hoje ver-te neste estado É bom assim eu peço Sei que não me despanharem Para este grande cantador Quero essas palmas no ar Eu tenho que admirarem Ao que ele pinte e lhe é água Vamos dizer boa gente Ao que ele pinte e lhe é tabua Tens a garrafa na mão Agora eu vou comer água Agora eu vou comer água Posso lhe provei de are É que em água não canta O vinho é que faz cantar Parabéns a Vila Verde É que nos vem ouvir cantar Já estiveram cá boas duplas A cantar com o coração Tivemos este puto nome Que é o amigo Simão Nem um livro americano Puto novo canta nas calmas Para este maravilhoso puto Dá-lhe uma salva Palmas Pega-me Foram dadas pelas almas Foram dadas pelas almas Eu não vivo de intrigas Vocês bateram as palmas Foram rapazes e raparigas Tu devias ter bebido água Antes de fazer as cantigas Agora o remédio está feito E agora vamos terminar Porque o resto dos cantadores Eles querem vir cantar Eu tenho que terminar Foi como disse o anjinho Agora é para acabar Com amor e com carinho Parabéns por terem vindo Aqui à festa das colheitas Ou foram cantigas tortas Ou veram outras direitas Parabéns por terem vindo Parabéns por terem vindo Ninguém aqui sem o palhaço A todos cantos vieram Aqui deixamos um abraço Parabéns por terem vindo Parabéns por terem vindo Que é um povo com valores Esqueçam a pandemia Vem ouvir os cantadores O anjinho tem dois valores O cantador profissional Foi eu que me convidou E eu não me protei mal O anjinho este é para ti Que és um artista consagrado Por me chamares a Vila Verde Por tudo, muito obrigado Isto é querido E eu vou dar-te o terminado E eu vou dar-te o terminado Até amanhã para o teu look Para quem não está a filmar Isso não é preciso truque Só me fazeis um favor Não me fez isto no Facebook Porque eu assim fico mal O anjinho não se engana Mas também não é hoje em Vila Verde Que vou perder a minha fama Um abraço eu vos deixo Um olhe a campo do carinho Um abraço do coração Do vosso amigo anjinho Obrigado sinceramente Mulhai que eu não sou ruim Nas quadras vem minha mente E o meu cantar é assim E obrigado do coração Por gostares tanto de mim Esta era a minha irmã do fim E eu sei que sou gente fina Já cantamos outros cantadores E cada um é uma lorissa fina E olhei para os acompanhar Palmas ao toque da calça Viva, Viva, Viva Viva, Viva Viva, Viva, Viva Viva